E aí família, tudo verde? Bom, sejam bem-vindos aí pra mais um vídeo do canal. Gente, hoje eu vou fazer aqui um desabafo, um agradecimento, alguns agradecimentos e também vou conversar um pouquinho aqui com vocês, tá? Eu queria que você que ficasse nesse vídeo até o final fosse você que gosta realmente da Cássia, da Uma Palestrina, que vai muito além do que a gente faz aqui todos os dias, que é trazer informações pra vocês, então eu queria que vocês me ouvissem depois, pode deixar o comentário aqui que vocês quiserem, tá bom? Já deixem o like aí só pra fortalecer o vídeo, pro vídeo chegar pra mais palmeirenses, porque o YouTube realmente não está notificando. Eu fiz um desabafo ontem também no meu Instagram aqui do YouTube, falando que tá bem complicado. Enfim, então eu peço o apoio de vocês se inscrevendo no canal, ativando o sininho da notificação também, pra que vocês não percam nenhum vídeo, belezinha? Gente, só antes de começar aqui a conversa que nós teremos aqui, olho a olho, né? Eu queria falar pra vocês que amanhã, às 6h30 da tarde, eu estarei aqui pra fazer uma live com as meninas. Então vai ser uma live muito legal, eu conto com vocês aqui às 6h30, 6h30, coloca aí às 18h30, tá bom? Aqui no canal eu vou fazer um banner bem bonitinho com as meninas que tiverem confirmadas e eu posto aqui na comunidade pra vocês não esquecerem, tá bom? Então bora, gente. Eu nem vou soltar a vinheta, a gente vai bater um papo mesmo. Então hoje não tem informação do Palmeiras, a gente vai falar um pouquinho aqui da Cássia, da Uma Palestrina e do canal, né? Do canal em si, da proposta do canal, do que o canal foi, do que o canal é, do que o canal vai continuar sendo. Olha a moto barulhenta, deixa ela passar, bora, bora continuar. Bom, gente, nós chegamos na marca de 98 mil inscritos, já estamos aí caminhando pra 99 e muito perto de bater 100 mil. Eu acredito que é o sonho de todo mundo que tem um canal no YouTube é chegar no seu primeiro 100 mil inscritos pra ganhar a plaquinha, né? E vocês vão me dizer, Cássia, mas 100 mil inscritos são apenas números. Isso não mostra praticamente nada. Realmente concordo com vocês, são apenas números. Eu acho que desses 100 mil, aí eu posso dizer que 30 mil me acompanha? Talvez até menos que isso. Mas eu me sinto feliz porque se a pessoa se inscreveu no meu canal, em algum momento da vida dela, em algum momento do dia, em algum vídeo que eu fiz, ela se identificou com o que eu falei. Então ela falou, poxa, vou fortalecer o canal dessa menina e vou se inscrever. Nem todo mundo tem tempo de acompanhar sempre, né, as mídias, não estou dizendo apenas da Cássia. Nem todo mundo que se inscreve no canal vai sempre acompanhar todos os vídeos. Eu tiro por mim mesmo. Mas assim, quando eu, eu, Cássia, quando eu me inscrevo no canal é porque eu gosto daquele tipo de conteúdo, porque em algum momento eu vou querer estar assistindo ele. Enfim, então pra mim é muito importante. Então esse é um dos motivos que eu continuo firme e forte nesse YouTube, que eu ainda não joguei a toalha porque eu juro, gente, tem horas que, olha, dá vontade de se descabelar e realmente chutar o balde, abandonar tudo mesmo. Mas eu, com quatro anos de canal, eu posso me dizer que eu me sinto realizada porque eu nunca, nem nos meus maiores sonhos, pensei que eu poderia alcançar o que eu alcancei hoje, que é estar perto de bater a marca de 100 mil inscritos. E, gente, quando eu fiz o canal aqui há quatro anos atrás, eu trazia muitos vlogs aqui pra vocês, eu trazia muitos vídeos especiais, top 10, já contei a história da Demir da Guia, já fiz um rap, cantei um rap pro Marcos. Eu tenho aqui no canal um dos vídeos que mais me deram trabalho pra fazer, eu fiquei dois dias editando e o vídeo não bateu 10 mil visualizações, que é a linha do tempo do Palmeiras. Se você quiser assistir, vou deixar aqui no card. Então, eu já fiz muito tipo de conteúdo aqui no canal. Chegou um certo tempo que eu quis mudar um pouquinho, porque eu queria trazer vídeo todos os dias, eu queria estar todos os dias aqui com vocês, e aí eu comecei a trazer notícias, informações, especulações que muita gente não gosta, mas muita gente gosta. Comecei a trazer o achismo aqui pro canal. O que é o achismo? Ah, eu acho que tal jogador vai pintar no Palmeiras. Poxa, será que ele vai ser um bom nome? Será que o Palmeiras está pensando grande? Será que o Palmeiras está pensando pequeno? Será que esse jogador vai se dar bem na sociedade esportiva Palmeiras? E é muito legal, eu gosto de fazer esse tipo de conteúdo. Quando eu trago um tipo de vídeo de especulação, putz, Palmeiras teve interesse no Pitch Martínez, um exemplo. Eu vou lá, eu pesquiso sobre ele, eu trago o valor de mercado, a gente conversa, eu abro aqui um debate pra vocês. O achismo nada mais é que eu dar a minha opinião de algo que eu acho, né? Já tá ali no nome, acho. E também pedir pra que vocês deixem a opinião de vocês aqui, que assim a gente acaba abrindo um debate, trocando ideia e tudo mais, porque o achismo está no nosso dia a dia, né? Ah, eu acho que tal coisa não vai ficar bem aqui, esse móvel eu vou mudar de lugar, será que vai ficar bem no outro lugar da minha casa? Pronto, é um achismo. Tudo que tem, será, é um achismo. E assim, eu não sou dona da verdade, eu não vou estar certa todas as vezes, por isso que eu sempre peço pra que vocês deixem uns comentários aqui, porque, gente, eu mais aprendi no YouTube do que ensinei, tá? Quatro anos de canal, eu não sabia me posicionar de frente de uma câmera, o papagaio está gritando desesperadamente, parece que ele marca quando eu vou fazer vídeos aqui pro YouTube, enfim, né? Não posso perder o raciocínio aqui. Eu não sabia falar muitas coisas e eu aprendi. Eu não tenho faculdade de jornalismo, até por tempo eu não consegui fazer uma faculdade de jornalismo, todo mundo sabe que eu tenho um filho de nove anos, eu tive outras prioridades na minha vida, mas eu cresci aqui numa família que gosta de futebol, acompanho desde pequena mesmo, gente, não é depois que eu tive o canal, não, ah, a Cássia fez o canal, aí que ela começou a se interessar por futebol. Não, sempre, quem me acompanha e quem sabe no meu dia a dia sabe que a Cássia aqui sempre gostou, pretendo um dia trazer uma menina, uma amiga minha de infância que vai falar pra vocês o que eu fazia na escola quando falavam do Palmeiras. Um dia eu trarei ela aqui no canal pra vocês verem que eu não estou mentindo, que eu sempre gostei mesmo, jogava futebol descalça na rua, já disputei campeonato, já joguei também, tá? Já joguei, eu só não segui muito aí porque minha mãe não gostava e meu pai não tinha tempo de me acompanhar. Enfim, eu sempre gostei desse meio chamado futebol e aí, assim, quando eu fiz o canal que eu começava a falar na frente das câmeras, eu não conseguia me soltar. Eu fui aprendendo isso com o tempo, sabe? Eu fui conseguindo me posicionar melhor, falar melhor com vocês. Ainda erro bastante o plural, né? Mas, enfim, a gente vai aprendendo aqui. E eu me sinto feliz porque, gente, todos os dias chegam pessoas e falam Cássia, me inspiro em você, principalmente as mulheres. Cássia, me inspiro em você. Poxa, até tem um fã-clube, gente, no Instagram. Eu queria mandar um beijão pra Letícia, que fez um fã-clube, chama Porti Cássia. Eu nunca, também, nem nos meus maiores sonhos, imaginei que eu fosse alcançar um fã-clube, uma pessoa que me passasse todo o carinho, que tivesse em mim uma inspiração. Jamais eu pensei que eu poderia alcançar isso. E eu posso dizer que eu me sinto feliz também por ter feito o canal aqui da Uma Palestrina e por ter sido uma das primeiras mulheres a falar do Palmeiras. E até mesmo de comandar uma live. Eu fiz algo, posso dizer que foi histórico, que muita gente elogiou e falou Cássia, parabéns, porque fazer um vídeo gravado, gente, é fácil. A gente vai lá, corta, mas no ao vivo é complicado. Às vezes eu até me embanano um pouquinho, porque a gente vai aprendendo. Mas eu comandei uma live com as meninas, comandei algumas lives com os meninos também, que a gente comanda lá no debate ao Viverde. Apesar de que o debate ao Viverde não tem comando, é de todos. Mas eu já fiquei à frente, aqui do canal mesmo, fazendo live com as meninas. E isso, pra mim, foi algo histórico. Entrou pra história do YouTube, porque eu nunca vi nem uma mulher fazendo ao vivo ali, falando de futebol, a gente vê na televisão. Mas eu estou dizendo ali, ao vivo, no canal do YouTube. Aqui no YouTube, na plataforma YouTube. Então eu me sinto muito feliz por isso. E bom, gente, o foco do canal vai continuar esse. Se eu precisar um dia voltar a fazer meus vlogs, na verdade, voltar não, porque até antes dos jogos pararem, eu estava, de vez em quando, eu fazia alguns vlogs pra vocês. Eu vou continuar fazendo. Se eu precisar fazer um vídeo contando um momento histórico do Palmeiras, eu vou fazer, assim como esses dias eu fiz aí, falando do Corinthians, Palmeiras e Corinthians, os melhores jogadores que já se passaram pela sociedade esportiva Palmeiras, eu vou fazer. Se eu precisar fazer um vídeo de especulação, ah, pintou, tá o nome no mercado, Palmeiras tá interessado, eu também vou trazer, porque uns vão me amar por isso, outros vão me odiar por isso, mas o YouTube é um lugar muito amplo. Aqui, gente, tem lugar pra todo mundo, todo mundo. Você pode me odiar hoje, não gostar do meu vídeo hoje, mas amanhã talvez eu fale algo que você goste, você vai acompanhar. Então, gente, é uma plataforma muito grande, tem espaço pra todo mundo, pra você fazer vídeo de documentários, pra você fazer o tipo de vídeo que você quiser, gente. Então, por isso que eu vou continuar aqui no foco do meu canal, não vou desistir, jamais, e vou continuar trazendo achismo, quantas vezes me der na telha, quantas vezes eu achar que eu devo trazer um assunto pro canal pra gente debater, vou continuar fazendo pós-jogos, que é uma das coisas que eu mais amo fazer, estou morrendo de saudade, né, por falar nisso. Então, vou continuar fazendo isso, vou continuar fazendo pré-jogos, vou continuar estando aqui com vocês, todos os dias, até vocês enjoarem da minha cara. Porque eu sei que, ao mesmo tempo, que uns vão me amar muito, por ser verdadeira, né, por falar a verdade, por não ter rabo preso com ninguém, outros vão odiar por esse jeito. Gente, se nem Jesus agradou todo mundo, quem quer acarar, a Cássia, pode, pra agradar. Então, eu fico muito feliz pra você, que todos os dias entra aqui no canal, que você que me acompanha todos os dias, porque se eu abrir o canal, pra fazer vídeo pra uma pessoa, eu estou feliz, porque essa pessoa que tá do outro lado da tela, está me assistindo, está gostando do que eu estou falando, eu estou entrando na casa dela, eu estou ajudando, às vezes ela se distrair ali no dia a dia, então eu vou ficar feliz. enquanto tiver uma pessoa aqui, eu não vou desistir, eu queria realmente agradecer vocês, foi meio que um desabafo, porque as pessoas, elas querem pautar o que você faz. E como eu disse, gente, o YouTube é um lugar muito amplo, e todo mundo pode fazer o que quiser, né, o que quiser mesmo, não está nas regrinhas do YouTube lá, que você não pode fazer um vídeo de achismo, que você não pode fazer um vídeo de especulação, que você não pode fazer um vídeo de mercado da bola, não está na regra, cada um faz o que acha que é melhor, para a sua vida, para o seu canal, e vai ter gente que vai amar isso, e vai ter gente que vai odiar isso, e eu estou aqui para receber as críticas, para melhorar quando tiver uma crítica construtiva, e para ignorar aquelas pessoas ignorantes, que às vezes vem aqui, xinga, e manda para aquele lugar, e manda a gente lavar um prato, então, gente, nós estamos aqui para receber coisas boas, para melhorar cada dia a mais, mas também para ignorar as pessoas, que querem propagar o ódio, que querem te deixar para baixo, então, é isso, gente, o vídeo já está ficando longo, eu queria fazer um desabafo curto, mas a Cássia, quando começa a falar, ela não consegue parar de falar, e é isso, eu só queria mesmo, que vocês estivessem comigo, até passando por esse momento difícil, porque se está difícil para vocês, está difícil para mim também, que faça o conteúdo, que venha aqui, que grava, que edito meus vídeos, eu mesmo que edito, faço a capa bonitinho, aí você vai e posta, o pessoal fala, Cássia, os vídeos não estão chegando para mim, o YouTube não está recomendando os vídeos, a minha inscrição saiu do seu canal, então, gente, mesmo assim, mesmo com tudo isso, eu não vou desistir, eu vou continuar aqui firme e forte com vocês, e peço o apoio de vocês, para estarem comigo aqui todos os dias, um beijo no coração, pode deixar o comentário aqui, que vocês quiserem, muito obrigada por terem me escutado aí, nesse desabafo, até o próximo vídeo, um beijo no coração, e avante palestra!